Devemos destravar a trave que está entre nossos olhos, porque essa trave nos engana mostrando que o dinheiro é tudo, e na verdade ele é apenas uma moeda de troca. Algo que você trabalha e ganha para poder se manter, mas você não deve usar o dinheiro por ganância, não deve usar o seu dinheiro acima da humanidade, acima da própria vida sua no qual você perde, cada segundo do seu tempo por dinheiro, mas esquece do seu eu interior. Precisa sobreviver? Precisa. Mas a sabedoria e o conhecimento se perdem. A própria família se autocorrompe. Ela olha para o outro da família, outro membro, e fala que ali tem uma casa velha, olha só. Ih, meu tio é pobre, não sei o quê. Quantas vezes você já ouviu isso? Aí os próprios netos não querem visitar as avós, porque falam que são pobres. E eles mesmos, os próprios filhos, não respeitam os pais, porque querem sair por aí com a galerinha, o bebê e etc.